Fã Preta acabou de passar para a área do 1º Batalhão, QSL, pela ponte de concreto. Provavelmente esse agente vai voltar para a área do 2º, QSL. O quê? Atenção às guanições do 2º, a gente está voltando pela Madeu Barbosa, QSL, entrando para a área do 2º. Blusa preta, bermuda jeans. Fã Preta... Lá, 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 lá. Lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. O bigodinho. Quem? Lá, lá. Lá, lá. teu nome? Amanda. Amanda? Pedi pra ele mandar um abraço pra ti, tá? Bom dia, policiais do Acre e do Todo-Brasil. Sou o delegado Charles da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E quero mandar um grande abraço ao Eduardo Haddad e a todos os policiais militares do Acre, ao mesmo tempo que quero parabenizá-los pelo excelente trabalho que vem realizando no combate à criminalidade. Nós da Polícia Civil temos uma grande honra e um imenso orgulho de termos ao nosso lado, nesta batalha contra o crime, os policiais militares, homens dedicados, comprometidos com o dever. Eu sempre aponto, nós, agentes da segurança pública, temos uma forte rede de enfrentamento ao crime, que nunca, nunca será batida pela bandidagem. Mais uma vez um grande abraço, fé, esperança e um ótimo trabalho no cumprimento da missão. Grande abraço! Boa tarde, passar os dados da guarnição. Ok, KB. RP Tático, serviço até zero. As matrículas, 9122-362. Sargento Jean Carlos, 9188-363. Sargento F-Pessoa, 9118-608. Sargento Pisco, e 9293-163. Sargento Eudalex, copiado? Copiado, copiado. Copiado, eu posso avisar. Ok, TKS. Fã Preta acabou de passar para a área do primeiro batalhão, QSL, pela ponte de concreto. Provavelmente esse agente vai voltar aí para a área do segundo, QSL. QSL, QLV, QLV, uma fã preta. O indivíduo está de camisa preta e bermuda jeans. Pergunta se as guarnições copiaram. QSL, 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 qual é o QSL? A motocicleta está na área do primeiro, QSL. Entrou agora há pouco. Ficaria atentos aí nas pontes da Getúlio Vargas e Antônio da Rocha Viana. Pode ser que ele queira subir para a parte alta da cidade, QSL. QLV Uma fan preta Individuo de blusa preta E bermuda jeans Pergunta se alguma guarnição Do terceiro batalhão cumpriu a mensagem Mandou a menina olhar Já passou eu acho O que? Atenção às guarnições do segundo A gente está voltando aí pela Madeu Barbosa Que é CL e entrando para a área do segundo Madeu Blusa preta, bermuda jeans Fã preta, bermuda jeans QLV Então Ele vai ficar nervoso demais Olha o bicho Ele mandou a menina olhar Ele baixou a cabeça e mandou ela olhar Ver se nós tinha voltado Tu viu? A menina chega a estar branca E agora? Amadeu 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 Também estou achando Que ele foi pela outra Né? Passou tranquilo Uma preta Quais as características do cara? Usa preta, bermuda Manduz A gente vai dar uma A gente vai ajudar L Hoffa Você vai ajudar Ades E aí 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 que é ele ver que é ele ver E aí E aí E aí E aí E aí Mão na cabeça Desce com a mão na cabeça E aí Vira de costa E aí E aí E aí E aí E aí Tá no teu nome a moto, cara? É, eu lembro de mim, ó. Só foi roubada de quem? Minha. Tu que foi a vítima do roubo? Só tem essa. Esse daí. Cadê o outro? Levaram? Levaram. Mas tava tudo bem atrasado também. O documento que tem identidade que eu tenho aí. Tem a foto. Acabei de ser da delegacia, porque eu pedi que tu levá ela lá pra tirar o... Tu foi na delegacia agora? Qual delegacia? A do... Cadê a velha? Cadê a velha? Tu foi lá? Aqui, pra agência amanhã. A gente chegou lá dentro mesmo. Ela foi recuperada aonde? Lá no... Santa Helena. Foi abandonada lá. Foi abandonada? Que dia? Na quarta-feira. Como é que tu pegou ela? Após fomos conhecidos, nós trabalhamos na Seranda, e que descobriu, né? Que eu tinha anunciado, que eu tinha sido assaltado. Aí descobriu e mandaram nós lá olhar. A gente foi e tudo lá tava lá. Não acionou a polícia, não? Não, não. Aí tu só pegou ela. E a chave? Não, a chave dela... Ela tava toda trocada, né? As peças. A gente só lançou no motor, tudo ali. Só levar uma delegacia. Tu trocou a ignição? Não. A mesma que eles deixaram. E eles trocaram e tiraram a que tava nela. Isso foi que dia? O assalto foi na quinta-feira passada. Atrasada. Essa foi na quinta-feira. E tu pegou ela de volta? Não. Foi que dia? Na quarta-feira. Na quarta? Guarda aí só um pouco, tá? Ok. Se hóspede, é o tático? Eu pego, tático. Ok, se hóspede. A gente abordou o cidadão aqui nessa motocicleta. Que é a LV. Segundo ele aqui, ela já foi recuperada a motocicleta. Ele tá com a notícia crime na mão. E segundo ele, passou hoje pra ir lá na delegacia. Mas lá na delegacia pediram pra ele voltar amanhã. Que eu já tinha encerrado lá o expediente. Tu consulta ela novamente aí, vê o proprietário. Ok, a guarnição aí que acabou da motocicleta. Quem registrou a ocorrência? A vítima foi o senhor... E o proprietário da moto está em nome de... Pergunta se a guarnição copiou. Positivo, senhor. Copiado. A gente tá exatamente com... Que tava conduzindo a motocicleta. Tá conduzindo a motocicleta. Segundo ele, é o atual proprietário da motocicleta. E ela foi recuperada por meios próprios. E agora ele foi lá até a delegacia pra tirar... Tirar a notícia crime. E pediram pra ele voltar amanhã. Que o expediente hoje já tava encerrado. Por isso que ela tá com restrição aí. Copiado? Ok, copiado. Cara, é o seguinte, ó. Tu vai ter que ligar agora no 190. E vai pedir pra dizer que tua motocicleta foi encontrada. Porque senão toda vez tu vai passar no cerco e a gente vai ter uma guarnição atrás de ti. Tá, beleza. Tá? Vai ter que ligar agora? É, o bom é que seria agora. Porque se tu voltar tu vai ter esse... Só no cerco foi encontrado, né? Isso. E amanhã tu não esquece não. Amanhã cedo tu vai na delegacia. Porque aí ela vai sair lá do Getran. Tá, beleza. Tá? São vários sistemas diferentes. Se tu no dia tivesse chamado uma guarnição... A gente tinha feito o boletim... Boletim. Aí tava ok. Mas como tu não fez, tu levou ela por meios próprios. Por isso que tu tá... Boa tarde. Eu gostaria de informar... É, a motocicleta que tinha sido aprovada, a motocicleta preta, foi recuperada. Foi recuperada. Foi na quinta-feira, semana atrasada. Dia 25, bom? Dia 25. Dia 25, 3. Boa tarde. No dia tu tava sozinho? Não, tá com a minha esposa. Ok. Aí amanhã tu não esquece. Amanhã cedo tu vai na delegacia. Se não, toda vez tu vai ser abordado. Toda vez. Tá? Tu a motocicleta tá com restrição no sistema. Toda vez tu vai ser abordado. Aí tu aproveita, vai no Getran lá e vê também, regulariza ela. Tá, beleza. Quem foi que encontrou ela que tu falou? Rapaz, foi um amigo do nosso, na cerâmica. Tu trabalha lá? Tu trabalha na cerâmica? É. Ele conseguiu o contato do pessoal lá e conseguiu a chave. É. Pra mim a importância é encontrar ela, né? Eu falei, meu amigo, eu quero encontrar a minha moto. Ok. Imperado. Obrigado. Vou dar uma vez. Obrigado. 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 O caveirinho é isso que está aí, ó De branco É não? É não, não É não, está vendo, não É o que está sentado É o que está sentado O senhor levanta O que está sentado É o que estava na frente, né, naquele dia Vira de frente, para cá Para cima aí um do outro Para cima aí um do outro Mão para trás O senhor mora onde? Eu moro mesmo aqui E essa procedência desse monte de celular aí? É aqui que eu ajeito os telefones, só pegar lá na minha loja Tudo quebrado Onde que é a sua loja? Lá na Vilaca Qual local da Vilaca? Lá perto da drogaria 12 Certo Como é que é o nome? Drogaria 12 Certo Como é que é o nome da loja? É... O meu patrão de lagona Tudo quebrado O senhor mora aqui? Moro aqui, ó Já estava indo para a minha casa O senhor reside onde? Eu... O senhor reside lá na Vilaca E a casa? Como é que é o seu nome? O senhor tem passagem, seu... Rapaz, eu já fui para dentro do presídio, já Mas não deu mais nada, não Não, eu perguntei se o senhor puder, não Eu perguntei qual a sua passagem Então, eu já fui, já Pelo o quê? Assalto Um 5, 7 É Quantas vezes? Hã? Dui vezes, ó Duas vezes só? Pra assalto foi E as outras coisas? As outras foram que eu sou Que se qualificaram E oito vezes para dentro do presídio Mas graças a Deus Estou com dois anos na rua Está tranquilo agora? Estou, graças a Deus Não sei no mês, sim, o mês não Estou tudo legalizado com a justiça Graças a Deus Oito passagens o senhor tem, é? Seis furtos E dois, um 5, 7 Está com o documento aí, o senhor? Estou Pega o seu documento aí pra mim Ninguém sabe quem é que mora não naquela casa ali? Não mora o caveirinho Caveirinha? Caveirinha já anda, né? Não para aí não Não precisa de parar aí Só que olha Faz tempo que ele saiu Tu mora em qual? Nada É o senhor Esse aqui não é o senhor? É tu não? Não, parece Não é tu Parece não, é tu Não é tu não? Não é tu esse aqui Não é tu não Acertei que não é tu? É tu? É Está corajido? Não, só Sem ninguém Tá, isso aqui não é tu É tu E o seu nome completo é? O outro nome agora O seu nome de verdade É o que está corajido, é? Não, senhor Não, não É tu que estava dizendo que Não era covarde, era? Não É Tá louco Não é prendendo os meninos aí É tu troca Trabalhando É a normalidade dele Qual é a sua irmã? Irmão, o nome da sua irmã? Aquela de droga Ela está lá na sua outra casa Não tem não? Tem a droga aí Esse dali já estava já Já estava? Já Desde de quando? Desde quando eu aluguei essa casa Tu quer o caveirinha? Não 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 O pessoal me chama de caveirinha Não foi de nada Não Só é o caveirinha, não é? Sim, sim Não, é só o caveirinha Está aqui Só o caveirinha Ela é tua irmã Não, o que é que ela é tua, cara? Ela é minha mulher Como é que tu falou que era irmã? Tu vai continuar mentindo? Desidentidade dele Não é raciocínio dele Você pode identificar Vai pegar o documento dele lá Senão eu vou levar ele para a delegacia E aí caveirinha Cadê tua moto? Moto? É? Então, na tua moto Você puxa moto, né? É, comandante O vídeo passado Nós batemos aqui Aprendemos droga, né? E provavelmente Esse cidadão aí É o que veio deixar a droga E sair quando veio a viatura É isso? Positivo É Teve informações Que Ele que é o rapaz Que está na casa, né? E que naquele dia No dia que a gente gravou aí Fizemos aquela apreensão Do entorpecente E a Apreensão do menor Que ele que tinha deixado a droga Há poucos instantes Tinha acabado de sair Da residência Inclusive Levando o dinheiro Do apurado Você tem quantos anos? 19 19? Sim, senhor Eu faço a minha cidade É 13 Do 9, 2000 Só tem empresa já? Não Delegacia? Nada Nunca, nunca Quer dizer que sua boca não para, né? Não 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 Desde a última vez Que pegaram Desde a última vez quando? Sabe quando foi a última vez? Semana passada Ah não Foi sábado, não foi? Tu sabe quando foi a última vez? Desde lá tu não mexe mais não Não Eu não quero essa vida para mim não Eu quero essa vida para mim não Não vai correr nunca, né? Que toda vez tu põe só o moleque para vender De menor, porra Covarde Botou o moleque de 14 anos para vender para ti? Não foi? Não Eu não Não obriguei ele não Eles que iam Iam se oferecer Eles que se ofereceram? Sim Vieram aí Ofereceram para ficar vendendo para ti O senhor já resolveu o problema do seu celular? Já Já? Pode ir então Os outros dois também Pode ir, pode ir Não mora aqui, pode ir embora O meu irmão? Lá na cadeira vai Tá lá Tá lá Tá dentro da carteira Em cima da Em cima da Em perto da televisão Minha carteira Mas aqui na tua casa ou em casa? Lá na tua casa tem Tá o código de vacinação meu Claro, né? De quem é a casa? É o Luiz De quem? De uma mulher lá do... De um lado O nome dela É o maridão O maridão O maridão O senhor sabe que ele é seu parceiro e não é prender mesmo? Não O senhor consegue muito ir para nós agora? Não, mano O que é o maridão? Não sei não O senhor sabe, é ele que morava aí, não é prender mesmo ele aí, com droga também O senhor sabe que ele é o maridão e não é prender mesmo ele aí, com droga também Vamos para a delegacia, tá? Fazer tua identificação Boa aí Porque... Você não apresentou nenhum documento? Porque o meu documento está lá no Tataripudinho para não é de ser O documento é para estar contigo, não é de maior? É porque estava chovendo um dia e eu deixei lá para não molhar O senhor conhece o sargento, aquele lá que tem um bigodinho? Quem? O sargento, aquele lá que tem um bigodinho? Que parece lá na TV? Sei não, não conheço não É o Paz É o Paz, é? Conheço Eu sou fã dele É? Tu é fã do Paz? Como é teu nome? Amanda Amanda? Pedir para ele mandar um abraço para ti, tá? Tá Tchau Vai, manilbana, pega a minha bolsa Só que aí, filha Tu viu a viatura passando ali, aí tu vazou Tu estava aqui na frente, a gente chegou aqui na frente Aí tu foi embora, a gente chegou e tu já tinha saído Não, eu deixei a moto ali, aí eu fui pegar e achava que eu tinha esquecido Aí eu vim e falaram Mas tu trouxe o que para ele, a droga? Hã? Foi? Foi? Ele levou quanto nesse dia? Na curada? Ele ganhou tanto aqui Hã? Não, tu deixou aqui, né? Não, tu... Não, eu não levou nada Ele falou que levou o dinheiro Isso aqui deixou a droga e levou o dinheiro Não levou nada Não levou nada E calou O dinheiro que eu levou era R$10,00, só Com ele aí? Não E de momento tem arradinho, né? Ele manda Ele Quanto tu vende assim, tipo, fatura quanto por dia? Hã? Sem a polícia perturbar assim, tô vendo de quanto É Caiu pra caramba, não caiu? Tô vendo aí? E vale a pena, cara, fazer tudo isso para a polícia pegar vocês? Não E o que é teu pai? Meu pai viu, senhora, não dá um cacho para a vida Não Isso, né? Dois 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 Ei, a senhora tá nervosa por quê? Claro, mãe Ele tá sendo abordado, tá todo mundo tranquilo, a senhora chega nervosa Eu tô nervosa porque sou mãe, senhor Mas ninguém tá fazendo nada não, ele tá sendo abordado Eu sou mãe, você não sabe não Eu tô doente, entendeu? Eu tô tomando remédio Então a senhora sabe o que ele faz de errado, né? Eu tô com queijo Então vem cá, deixa eu perguntar aqui um negócio aqui para a senhora Olha o que que tu tá fazendo com tua mãe, caveirinha Não, 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 não Falei pra ela aqui, ó E a arma que tu anda com ela? Não, não tenho arma não, velho Como é que tu faz teus arrochos aí? Arrochos? É? Não, não roubo não, senhor O meu negócio é dinheiro, o negócio é armas, esse negócio não Tu paga pra facção pra vender? Tem que pagar, né? Tem que pagar, senhor Mensalidade, é? É Mas tem que pagar, né? Tu paga pelo ponto e paga pela biqueira também? Tem que pagar pela biqueira que eu aluguei a casa aí Aí paga só a biqueira Mas tem a biqueira e tem a mensalidade também, né? Não sei quanto Mensalidade só quem é? É, só quem é E no caso tu paga só pelo ponto? É Quanto é que tu paga? Hum? Tu paga quanto? 100 100 por mês? É Vou liberar o senhor, tá? Apesar do senhor ter confessado que aquela droga era sua, mas o senhor não foi pego em flagrante O senhor vai ser liberado Certo? Certo Certo O senhor tá liberado já Ele vai lá com sua mãe Obrigada Tchau Boa sorte pra vocês Complicado, né comandante? Mesmo o cidadão aí confessando que a droga era dele, que ele vende, que a casa dele é uma boca Infelizmente a polícia não pode fazer nada porque não foi pego em flagrante nada com ele, não é isso? Exatamente Ele falou que a droga que foi pego aí semana passada era dele Mas segundo ele mesmo acrescentou, disse que já parou de vender Como hoje foi abordado e não foi encontrado nada com ele, né? Não foi pego em flagrante Tem somente que liberá-lo